Nunca mais quero te ver Nunca, 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 mulher fingida O que fizeste eu sofrer Homem nenhum suporta na vida Levo em minha alma aflita A cicatriz do profundo desgosto Desta vergonha maldita Que atiraste em meu rosto Desta vergonha maldita Que atiraste em meu rosto Quero fazer-te um pedido Desapareças de minha frente Nunca pensei em dar abrigo A tão infame serpente Se por alguém palpitar O teu coração de pedra Pagando com a mesma moeda Pagando com a mesma moeda Pagando com a mesma moeda Um grampinho em seu carro de luxo Para a imprensa de um restaurante Faz favor de trocar meu cruzeiro Afobado ele disse para o negociante Me desculpe que eu não tenho troco Mas aí a preguês importante O grampinho foi de mesa em mesa E por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava Mostrando num trajo esquisito Num tipo de andante Sem dizer que o tá meu cruzeiro Ali era dinheiro pra aqueles viajantes Negocente falou pro grampinho Esse preço eu já vi sem trocado O grampinho sorriu com desprezo Quem não está vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda amarrotada E um jeito de muito acanhado Se esse cara for alguém na vida Então eu serei presidente do estado Desse mato ali não sai queio E para o senhor fico muito obrigado Perguntar se esse preto tem troco É deixar o caboclo mais embaraçado Nisso preto que ouviu a conversa Chamou o moço com o modo educado Arrancou da goiá com um pacote Com mais de uma ceiflor de abóbora embolado Uma a uma jogou sobre a mesa Sinto muito não lhe ter trocado O grampinho sorriu amarelo Na certa o senhor deve ser deputado Pelas cor vermelhas Essas notas parece dinheiro que esteve enterrado E se o preto não regalo E se a perna rastroi do que eu tenho para trás Essa nota vermelha de terra É de terra por amassapé Foi aonde eu plantei Há sete anos, duzentos e oitenta mil pés de café Essa terra que a água não lava Que sustenta o Brasil de pé Vão setando com a mão na mata Não lhe falta amigo e arguma as mulher É com elas que nós importamos O sarcas de laque, forte e chebrolé Para muitos mocinhos, o grampinho Andar se exibindo que nem coroné O grampinho pediu-me desculpa Rematou meio desenchavido Gostaria de arriscar a sorte Onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil, respondeu o preto Que na enxada tu for sacudido Terra lá foi a peso de ouro Mas o seu futuro estará garantido Essa terra abençoada por Deus Não é propaganda, lá não fui nascido Essa terra é do Paraná Aonde que está o meu rancho querido Eu dou-lo Porque é a terra na lá Eu dou-lo Coyote O que é isso?